Perdão Se viram por aí um velho fardo Um tipo da boémia e do prazer Assim, em tudo ou nada, já cansado Vestia calça justa e uma sabada O chapéu à Maria Alfa e bota branca Eu vinha cá trazer uma guitarra Para ainda irmos hoje à Vila Franca Pois eu já percorri Alfa-Mintana e não vi Já fui ao bairro alto Ao charquinho da insalto Já fui a madra boa Já corri me a Lisboa E ainda se calhar Bato para o ferro de Angomar Pois mal Vou até a uma horaria Que tristonha, que sombria A Moiranda está agora E ali nas frieiras do passado Já ninguém conhece o fardo Ninguém sabe onde ele mora Eu tinha combinado E hoje aos dois Nos dois que eu mais me falo De tipoia Nosso grande amor O modo de amor Vá-nos à noite Para a Ramboia Se ar e morrer Se ar e o bacalhau Como é costume Ali de Cangirão E banza ao lado Se ar e morrer Falei E o fardo que é da chão Nos ciúme Faltou-nos desta vez ao comunicar Mas eu já percorri, meia Lisboa, e não fui Já fui ao laelar, de um alcharquinho, me dei um sal Já fui a madracoa, já acolhi, meia Lisboa E ainda se calhar, bato por ao ferro dentro do mar Pois bem Vou até a moraria, que é triste, estranha, que sombrinha A moiranda está agora E ali, neles vieram do passado Já ninguém conhece o fardo, ninguém sabe onde ele morre Já fui ao laelar, de um alcharquinho, me dei um sal Já fui a madracoa, já percorri, meia Lisboa E ainda se calhar, bato por ao ferro dentro do mar Já fui ao laelar, que é triste, estranha, que sombrinha A moiranda está agora E ali, neles vieram do passado Já ninguém conhece o fardo, ninguém sabe onde ele morre Obrigado 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 Obrigado.